Eu gostaria só de relembrar a vocês, e aí é o convite da Associação dos Cabos e Soldados, da Associação dos Subtenentes Sargentos, da Caixa Beneficente, da Associação da Amigos Policiais Inativos, um convite a vocês policiais militares que estão em folga tranquilo, tem condições de se deslocar da sua residência. Nós estamos convidando a vocês, ativo, inativo e pensionista. Essas entidades estão convidando para uma reunião com o candidato a governo do Estado de Goiás, o governador Marconi Perigo, lá no Clube dos Cabos e Soldados, na terça-feira, dia 23, às 19 horas e 30 minutos. Preciso e quero contar com o apoio de todos vocês. Vão e levem os familiares para que vocês se acompanhem de perto. As propostas que foram encaminhadas ao governador do Estado de Goiás. Uma das propostas que nós fizemos, a primeira proposta que nós fizemos para o governador, que está lá com ele, foi uma linha de crédito, 20 créditos, viu, Sérgio? Específica para a compra de casa para os nossos policiais militares. Ou seja, para os nossos militares, aliás, adquirir a sua residência própria. Porque hoje, 60% do efetivo dos militares, tanto ativo como inativo e pensionista, não tem residência própria. Nós precisamos de uma linha de crédito específica. É uma das dez que nós apresentamos. Conto com vocês no dia 23, lá no Clube do Cabo e Soldados, às 19h30. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.